inclusive eu até queria finalizar com o recadinho que o Leonardo Pericles deu após a vitória do Lula, porque eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouco o que ele tem a dizer pra nós, depois desse período aí que a gente lutou pra conquistar, né, e que a gente pode dizer que é benéfico pro nosso futuro como comunistas, né então vamos ouvir um pouquinho, camarada Léo nós começamos aqui a nossa live, primeiro manifestando a nossa imensa alegria com essa derrota desse governo da fome da miséria, do desemprego da corrupção, dessa vitória de Lula, que é uma vitória das lutas populares, uma vitória do povo brasileiro, eu quero começar saudando que essa vitória é uma vitória contra o fascismo, e quero reafirmar a importância que teve, todo o processo de mobilização até aqui foi derrotado pelo povo, pelo povo que deu uma demonstração que não aguenta mais nem todo o processo que repudia, todo o processo de carestia de fome, de miséria que é isso que nós vimos, essa foi a marca desse governo Bolsonaro quero reforçar também que o povo quer mudanças, e essa vitória mostra isso, que o nosso povo anseia por mudanças nesse país reforçar também que a conquista dessa vitória se deu graças às jornadas de manifestações quero saudar todos e todas que estiveram nas ruas nas lutas pelo fora Bolsonaro nas lutas, nas manifestações nas greves, nas ocupações que não deixaram de acontecer mesmo sob repressão mesmo sob grandes dificuldades debaixo desse governo de fascistas que foi, que é ainda esse governo Bolsonaro apesar de todo o golpismo deles das tentativas de golpe durante todo esse governo e que nós temos que permanecer atentos e também do maior processo de compra de votos da nossa história com a PEC da compra de votos lembremos do orçamento secreto da quantidade dos bilhões que estiveram nas mãos de deputados de ministros de governadores para fazer um dos maiores processos de compra de votos desse período recente do Brasil principalmente pós-ditadura militar enfrentamos condições extremamente adversas mas graças à unidade das forças populares das organizações de esquerda dos partidos dos movimentos sociais essa vitória foi possível e quero destacar também por fim a importância de lembrarmos que Jair Bolsonaro ainda é presidente até do dia 31 de dezembro e que nós temos além de comemorar estarmos em guarda e mobilizados de forma permanente lembrar também que a luta de classes continua a derrota que nós conseguimos impor a esse governo foi uma derrota eleitoral de extrema importância mas lembremos que as lutas devem continuar no nosso país lembremos que nós temos que trabalhar para que todo esse movimento de rua maravilhoso que aconteceu nesse segundo turno reverta-se em um gigantesco e poderoso movimento popular antifascista que fará por enterrar o fascismo no nosso país por garantir a punição daqueles que praticaram tantos crimes durante esse governo desses quatro anos de governo lembrar e quero aqui por fim dedicar essa fala às quase 700 mil pessoas que morreram durante essa pandemia que ainda não se encerrou que estamos numa fase melhor mas lembremos os quase 700 mil mortos boa parte pelo menos dois terços deles por responsabilidade desse genocida mas com muita alegria e disposição vamos dar continuidade às nossas mobilizações continuidade às lutas do povo brasileiro pelas grandes mudanças que nós ansiamos quero agradecer também todo o carinho e apoio que a gente vem recebendo nesse processo saudar o presidente eleito o presidente Lula e dizer que nós continuamos as lutas populares para fazer com que as mudanças que nós ansiamos ou seja a luta pelo poder popular e pelo socialismo se desenvolva nesse país e essa luta cresce e se fortalece com o crescimento do nosso partido a unidade popular quero convidar todos e todas que vem conhecendo acompanhando o trabalho que a unidade popular vem fazendo quero convidar todos e todas a ingressar se filiar no nosso partido e ajudar nesse grande processo de mobilização por mudanças estruturais e profundas nesse país sigamos e viva a vitória das forças populares agora é Lula presidente e seguir as lutas populares pelo poder popular viva a unidade popular abaixa o fascismo e viva o socialismo é isso gente eu queria colocar o discurso do Léo a gente viu ao vivo na hora deixa eu trocar a gente viu ao vivo na hora mas eu queria usar o discurso do Léo pra gente trocar uma ideia agora sobre o que o futuro promete pra gente então novamente eu comecei a live falando sobre como esse período aí de um governo federal social-democrata pode facilitar a nossa organização como comunistas porque nós comunistas queremos que o comunismo no Brasil seja um movimento de milhões e isso a gente vai continuar lutando pra que aconteça principalmente eu e a soberana que fazemos um trabalho muito exposto nós estamos sempre com o nosso rosto à mostra nós temos que atuar bastante dentro das regras das leis das normas e novamente eu digo isso e reitero isso porque as leis funcionam pra gente não funcionam pra outros é só ver a Carla Zambelli empunhando uma arma na rua e ela reclamando de que ela foi agredida a gente viu o exemplo disso hoje a gente viu o exemplo dos caminhoneiros fechando o rodovi não acontecendo absolutamente nada a gente viu tentativa de golpe não acontecendo nada então a lei não é pra todo mundo ela só funciona pra alguns e um segundo governo Bolsonaro uma vez que o Bolsonaro não tinha a perspectiva de ser reeleito ele podia endurecer demais a perseguição que já ocorre no estado burguês porque lembrando das sábias palavras do João Carvalho a democracia burguesa não está em risco a democracia burguesa é o risco tá ela é a ameaça nunca esqueçamos disso qual que é a questão daqui pra frente o nosso desafio é combater o fascismo nas ruas porque nas urnas a gente fez o que foi possível realmente termos a presença da república fora das mãos de um presidente fascista é uma vitória e eu não acho que é uma vitória que tem que ser negligenciada ao longo de toda a live de hoje a gente falou sobre como apesar do Bolsonaro ter tudo e quando eu falo tudo é tudo mesmo ao seu favor ele conseguiu perder e eu digo a palavra conseguiu porque foi uma coisa que demandou esforço ativo perder a gente pode até atribuir a perda do Bolsonaro dando essa margem pequena que ele ganhou só a maneira como ele se expressou em referência à pandemia ele estava jogando no very hard mesmo com a tendência do Brasil de reeleger quem já está no poder ele conseguiu perder então assim agora nosso desafio é derrotar o fascismo nas ruas tá e o tempo todo a gente reitera a nossa aliança com a unidade popular que o Léo Pericles é presidente foi candidato à presidência da república caso alguém não saiba por quê? porque a gente acredita que o nosso trabalho da soberana na internet é uma parte do trabalho só a gente ocupa um espaço que progressamente não estava ocupado de maneira adequada na nossa leitura mas nós precisamos construir um movimento de massas que ocupe as ruas gente a gente precisa de verdade a gente precisa se basear nas massas e não massa de manobra como eu falei que o fascismo faz uso das massas e a gente precisa fazer um trabalho político baseado na população e não na câmara e não em conciliação de classe e não na vontade da burguesia então por isso que a gente o tempo todo martela filiem-se ao pé organizem-se lutem nas ruas participem de brigada coloquem o pé na lama vocês vão ver nós da soberana na rua o tempo todo esse ano e ano que vem todo evento e manifestação que tiver vai ter esse boné lá vocês vão ver isso isso é uma coisa que a gente garante para vocês então eu estou reiterando isso porque esse é um trabalho a longo prazo é um trabalho a longuíssimo prazo deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho gente nós estamos fazendo a primeira edição do encontro soberana que vai ser um encontro feito em São Paulo no qual nós vamos trazer todos os militantes da soberana para o mesmo lugar para a gente conseguir trocar ideia com a galera porque a gente quer falar com vocês mesmo ver vocês entrar em contato com vocês então assim a primeira coisa que eu quero falar é a gente tinha colocado meio de piada o nome soberana com fazendo uma gracinha mas a gente viu que teve gente que achou que seria um evento com stand com palco e tal não é isso porque a gente não tem grana tá gente a gente não consegue fazer um evento talvez no futuro mas não nesse ano esse ano nosso foco é conseguir trazer as pessoas desde o Ceará até o Rio Grande do Sul para São Paulo para a gente conseguir bater papo trocar ideia entrar em contato com quem assiste a gente construiu essa comunidade tá então se vocês quiserem contribuir o evento vai acontecer independente da arrecadação a arrecadação é só para para a gente conseguir custear passagem sabe porque é caro e e aí traz a múmia do Lenin boa é uma boa traz a múmia do Lenin é ótimo caso vocês queiram conversar sobre falem com a gente por favor né e aí a gente vai trocar uma ideia com vocês eu tinha falado para vocês que eu ia fazer uma arrecadação para o movimento de luta nos bairros vilas e favelas que é um movimento que luta por moradia que compõe a unidade popular né eu tinha falado para vocês que eu ia fazer no sábado a UP entrou em contato comigo e pediu para eu fazer não nesse no próximo sábado tá então daqui a duas semanas eu vou fazer e vai ser porque eles vão começar a campanha Natal Sem Fome do MLB então a gente vai fazer uma live o dia inteiro aqui tá a gente vai ficar entre 6 e 8 horas eu vou ver o quanto que eu consigo ficar né para arrecadar o máximo possível para o Natal Sem Fome da UP tá o Natal Sem Fome do MLB então não nesse sábado no próximo é tamo aí aí também caso vocês não saibam primeiro de tudo se tiver gente nova uma das coisas que a gente luta muito para construir gente é a comunidade da soberana então se vocês derem exclamação discórdia é onde a gente agrega a nossa comunidade tá façam parte da comunidade a gente gosta muito de conversar com vocês a gente tenta deixar o espaço mais acolhedor possível e nós fazemos atividades para a comunidade uma das atividades é o clube do livro que a gente seleciona alguns livros para a gente debater coletivamente a leitura é individual mas o debate é coletivo mas nós temos também um clube de leitura coletiva para a gente ler em conjunto e esse mês a gente vai ler alguns textos dos Panteras Negras então 19 do 11 vai ter o texto do Fred Hampton que é o poder em qualquer lugar onde haja povo se vocês nunca leram o Fred Hampton vale muito a pena aproveitar para a gente poder discutir um pouquinho tá então se vocês quiserem fazer parte de não isso é no discord tá se vocês quiserem fazer parte de um clube do livro aí fica aí o chamado né e nós temos também caso vocês não saibam uma das coisas que a gente está construindo gente é a Audioteca Crítica que é nós da Soberana e alguns convidados a gente está fazendo audiolivros com introduções então por exemplo nós lemos o Manifesto Comunista e eu fiz uma introdução de 10 minutos contando a história do manifesto se você tem dificuldade de ler se você tem dificuldade de prestar atenção ou gosta de ouvir na rua e tal fica aí o convite a gente está caminhando para ler todos os livros com introdução do meu vídeo de princípios básicos do comunismo então eu fiz um vídeo de princípios básicos com guia de leitura e a gente vai ler em voz alta em audiolivro e dando introdução todos os livros que estão no guia tá menos o Capital porque porra o Capital é muito grande né e olha só que bonito que bonito que bonito eu vou até pôr na tela que isso aqui é sensacional nós estamos no Marxists.org gente que é o lugar mais de nerdola marxista do mundo e foi uma coisa assim muito incrível a gente poder estar no Marxists então tá aqui o link gente da audioteca no Marxists.org fiquem de olho a gente coloca no Spotify e no a gente está no Spotify no Anchor e no Orelo agora né porque o Orelo dá pra monetizar mas é isso é um projeto nosso fica aí o chamado pra vocês poderem acompanhar porque não só são textos é lidos em voz alta mas eles tem introduções de membros da Soberana e de convidados tá